Longe de casa Longe de alguém Já não lembro Velha calçada Com riscos de jeans Aquela calçada Com riscos de jeans Onde escreve Põe junto ao meu De tarde quando a gente costumava ir Longe De tarde quando a gente costumava ir Distantes De tarde quando a gente costumava ir De tarde quando a gente costumava ir De tarde quando a gente costumava ir